Fala pessoal quem fala aqui com vocês é o Beto estou aqui para trazer mais um vídeo de rádio a nossa aventura dessa menininha tão bonitinha esse jogo tá muito lindo para você que já tá acompanhando ou você que está chegando deixa aquele like compartilha segue o canal e vamos aqui continuar a nossa aventura para quem está pegando o vídeo pela metade os outros partes do início do jogo está no canal vamos aqui seguir nossa história tá bem interessante a história tá muito bonito jogo trilha sonora qualidade gráfica tá impressionante eu creio que a gente deva já está quase no final eu acredito que medo cara a voz zona medonha os caras estão todos possuídos E aí o que não entra vamos descer aqui e a arena certeza logo logo o que é isso aqui nada cara olha só essas gráficos eu tô assim abismado com a qualidade gráfica do jogo tá muito bonito consegue acertar aqui nada né e bora aqui o que que é dali nada apenas um cenário e agora em a gente joga tá pegar aqui porque que ela não joga aqui tá jogando pra lá eu tenho que virar pra cá e jogar vai fia E aí como é que faz para a gente jogar aqui ó agora sim agora ele explicou mais ou menos o tutorial a gente pega aqui a gente joga uma bem aqui pertinho pegamos o outro só para lá jogamos outra aqui boa acho que um só a gente alcança alcança beiradinha mas alcança o lugar aqui para a gente subir e cadê e chegamos até aqui mas não tem onde ir como sim e tem rapaz e aquela roda lê vai girar o contrário certeza e aí eu achei que a gente ia subir ali através daquela roda lá em cima e aí e aí e aí e aí o cenário tá bonito e aí 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 Ah, eu estava... esperando... Ops! Ah, vem aqui perto. Boa! Vai morrer! Boa! Vamos ver o bicho voador agora, pra complicar mais a situação. E aí, cara, você está possuído. Vamos para trás aqui, né? Opa, achei ali. Achei vida, mas não achei... Opa, minhas... meu conteúdo de armas. Esse trem é muito fraco nessa parte, né? Vamos lá. Acredito que deve estar escondido em algum lugar e a gente não está achando. Destruí, mas tomei vários danos também. Nossa, o tamanho disso aqui, cara. Está escondido? Ah, não. Ele deve ser amigo. Pelo jeito que ela falou ali, é amigo. Voltar à arena. Pura o olho. Estranho. Estranho. Antes era bicho, agora é olho. Coisa esquisita. Você lembra o que eu mantenho no meu templo, Durga? Claro. Isso lhe dá uma chance. Mas o caminho está bloqueado. Veja, as waters de guarda estão altas. Há mecanismos para reduzir elas. Mas o que ela sabe sobre coxas e ruas? Ela é inteligente, essa garota. Ela vai encontrar um caminho. Eu não quero seguir aqui porque eu quero descobrir, ver se eu acho coisa para poder ocupar minhas armas. Mas eu acho que não vai ter aqui agora sim. Ou não, né? Não sei. Tem dois elevadores? Vamos usar os dois, explorar. Olha lá embaixo o tamanho daquilo ali. Nossa, olha o tamanho dessa... Desse espaço para a gente explorar. Ela tem um boss ali, ó. Já estou vendo aquela árvore ali. Certeza é um boss. E a gente pode descer para cá ou para lá, então... Um dos dois lados também faz efeito. Os famosos guardiãs de Hiramia. Eles são restos. Algo está errado. A Randa ainda tem corrupto o peixe. Ele pode ser colocado certo, Vishnu. É por isso que estamos aqui. Ixi, aquele peixe ali... É mortal aquilo? Não, não é boss. Não, não é boss não. Achei que é. Ela vai... Montar aqui. E talvez a árvore lhe dará outra visão do futuro. O cara deu uma volta 360. Vixe, está errado. Nossa, está... 180 graus de diferença. Vamos lá. Aí! 1 01 02 02 01 O menino foi de boa, o que está acontecendo? Bora seguir aqui, a gente já liberou essa árvore aqui, tem mais coisa para a gente fazer. To think that there is fighting even in places of worship, there is worship in fighting if it is for the right course. Hum, ganhamos duas vidas, alguma coisa está estranha aqui, hein? O pá mesmo, nada. Aqui não vai, só para a gente achar isso aqui mesmo. Então, centro aqui, arena, combate. Pera, fácil, rápido, sem problemas. Peixinho ali, uma carpa gigante. Hum, mais combate... Hum, mais combate... É, temos que dar um dano aqui, porque está feia a situação, hein? Não podemos morrer aqui não, chega. Boa. Boa. Todo mundo parece que este pequeno aviou uma palha opção com bolsa aqui, mas pergunto sobre 1, 2, deixa eu voltar, pega mais um, faz as coisas direito, né? Olha o peixe comeu a folha ali. Pilantra, cara. Ixi, mais cara de novo, cara. Nossa, eu vou morrer assim. Nossa, tomando os donos feroz, feroz. Pior que a arma que a gente tá, eu não lembro os comandos pra trocar de arma rápido. Eu fico perdidaça aí. E aí, vamos lá. A flecha matou bem mais rápido que o normal. Troca de arma, troca de arma, tá mano, não vai mano, vou morrer, caramba cara, os bichos me pegam no ar mano, esses bichos é muito chato. Vai, mulher! Nossa, muito fraca, velho. Nossa, demora muito atirar. Caramba cara, ela atira, ela não consegue se mexer atirando cara, ela tá muito lenta. Ai, caraca, viu? Por que essa arma? Por que essa arma? Ah! Sai, 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 sai! Poxa mano! Ah mano, os caras estão de marcação comigo, velho. Sai! 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 Ah mano, nossa senhora! Olha o raid, o raid! Caraca, velho. Tá muito chato esse cara. Aí a vida. Ela não mira, ela não marca um lugar só e fica, ela mira em todos os lugares. Morre! Morre de novo! Dá! Dá! Tô morrendo demais! Tô morrendo muito! Eita! Agora vai, agora vai... É possível, cara... Sai! Eu tô tomando um desdão na toa, cara... Aí! Ah, mano! Os caras vêm em cima! Vêm seco! Ah, mano! Ela é muito burra! Aí! Um menos! Menos um! Boa! Não é possível que não acabou! Você não me desestimou de novo! Foi! 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 Belezura! Matamos um! Nossa! Muito chato! Essa é chata! Adquiremos uma vidinha ali! Acho que é um super! Não sei! Eu não entendi até agora aquela opção ali! Quando você ganha várias! Acho que quando você tem quatro que você ganha um super! Vamos ver! Vamos ver aqui! Chega no final! Acho que tem alguma coisa ali pra gente, hein! Não! Não! Aqui ele já tá... É lá em cima, hein! É ao contrário! Tem que subir e depois descer! Boa! Vamos! Garotinha! Ela tem um salto gigantesco, hein! Que perninha forte é essa, hein! Pula aqui! Pula outro! Certeza que a gente tem! Certeza que a gente tem! Ah! Aqui! Adquirimos mais um ponto de habilidade! E aonde que a gente vai colocar esse ponto de habilidade? Os inimigos são todas com um breve intervalo! Ixi! Esse aqui acho que... Vai! Vamos esse aqui, vai! Desce aqui, agora sim! Agora seguimos adiante! A cabra não gira, ela já tem uma posição própria, né! Então ela já gira pro ponto certo! Olha! O elevador vai... Agora vai de lado! Parecendo aquelas... Trenzinho de sushi que vai levando a comida até a mesa! Ah! Com certeza a gente vai ter que ligar aquela engrenagem ali atrás, hein! Tá com cara de que... Temos que fazer funcionar aquela engrenagem, olha lá! Trenço! 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 Certo! Como assim? Ah, tá Ah, tá, então a gente tem que descer aqui Temos que marcar toda a engrenagem Tá, vamos descer essa daqui Essa daqui aqui Essa, essa daqui, não Essa vem pra cá Certo, essa daqui vem pra baixo Só que essa tá atrapalhando aqui Primeiro Boa Ainda tá atrapalhando, hein Ixi, vou ter que subir tudo Tirar outra daqui e trazê-la pra cá Sobra lá tudo Agora a gente desce a engrenagem Ou ao contrário, né? Acredito que seja o contrário, porque Se ela girar aqui ela não vai fazer nada Então temos que subir aqui Trazer essa aqui lá pro topo Aí a gente volta essa aqui e põe até lá embaixo Pra encaixar na pequenininha Isso, agora a gente traz essa aqui, ó Estranho Estranho Ué Você vai bater ali E ela não encosta na outra? Então já tá sendo um quebra-cabeça medonho aqui Eu acho que fizemos ao contrário ou não Apesar que essa aqui Ela gira através dessa Essa daqui Ela só gira aqui Essa daqui Ela só vai girar Quando ela encostar aqui Só que essa grandona aqui Ela tá atrapalhando Ou essa do meio Ela vai ter que ir primeiro Do que essa pequenininha aqui, ó Ela desce tudo Aí, aí depois vem a outra Põe aqui Aí, aí agora Agora vai Não deu certo ainda Que aquela outra engrenagem Ela tem que girar aquela dali, ó Quer ver? Olha lá Ela não girou a engrenagem ainda Vamos lá O que que tá dando errado aqui? Ah Aqui tá certo Ixi, o negócio tá feio aqui Esquisito Por que que não tá dando certo aqui, hein? O que é estranho é que essa aqui Ela não tá encostando naquela engrenagem dali, ó Ela não consegue encostar ali, ó Ah, encostou Alguma coisa temos que fazer ao contrário Essa vem pra cá Essa vem pra cá Essa aqui vem primeiro até o fim Só que ela não passa Por causa dessa pequenininha aqui, ó Ela não vai passar Essa outra aqui Ela vai encostar na grande primeiro Antes de pegar na pequena Porra Mais fácil que eu imaginava, ó Que feio Ah, estamos naquele outro ponto, ó Aí fomos pra um lado e voltamos pro outro Agora a gente vai lá pro outro lado E faz o outro lado da engrenagem aqui, ó Só que a gente tem que dar a volta tudinho por baixo Pra depois subir de novo Há pra depois ir pra cá Tem que dar a volta Tchau 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 Pegar a plantinha aqui, joga ela aqui, pega a outra e já joga ela na frente lá, já adianta os passos. Vamos seguir. Mais outra, beleza, coisa linda, pra cá a gente não vai, pra cá, deixa eu ver também não, é vai vai só que, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Acho que vai ter alguma coisa escondida aqui. Olha só o que temos aqui, coisa maravilhosa, eu acho que a melhor coisa é a gente pegar essa opção aqui de relâmpago ou esse atordoado aqui, vamos pôr o atordoado. E a gente tem uma chance assim de já bater no pancadão. Bora. Nossa, que mancada. Não é que ele salva todo momento, né? Aí ó, já estamos com a opção salvo ali ó. Mesmo assim, vamos conferir ele, hein? Tá das bobeiras, né? Olha lá, tá salvo. Tá, peixinho safado, velho. Pegou minha plantinha ali. Vai ser rápido, senão ela come minha planta. Vitória régea. Combate. Ah não. Aqui. Aqui. Um braço aqui. Ué. Passo reto. Aqui. 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 E o que? E o que por nós, Didi? Por que nós temos uma mãe e uma vaga? Eles estão lá! As shortheiras, ou irmão irmãozinho. Combate. Acabou E olha aqui, eu nem vi a arma que eu tava Boa Fala uns combates assim do nada, né? Ó, vai rolar alguma coisa aqui Sabia Boa Esses são os mais fáceis Troca de arma, troca de arma, troca de arma Nossa, fi Aí você vai Dá golpe, dá golpe Aí Nossa, cara Ele dá uns golpes nervosos Quase me tira a vida, cara Esses bichinhos muito chatos, esses pequenininhos Esse aqui, pelo menos, já é o caminho Deixa eu voltar lá Que eu acho que vai ter alguma coisa ali pra gente Na hora que é pra você fazer as coisas, você não faz, né? Nossa, como assim, cara? Ah Lembrei Ela pula na plataforma Tá, mas já não tem jeito demais de voltar Felizmente Tá, mas já não tem jeito demais de voltar Não tem jeito de voltar Não tem jeito de voltar Toma Deixa eu gastar, né? Tava afim de morrer de novo E aqui, com certeza, a gente vai chegar no boss É louco É mais fácil do que eu imagino Ó, mais coisa aqui, hein? Opa, ali embaixo Já foi pego E aqui? Aqui não pega Aqui é só enfeite Subir aqui Lava pra cá E eu vou fazer o seguinte Vou chegar até o topo ali E eu não sei pra qual lado Tem dois lá Opa, tem um negócio aqui Speak to me Will you not wake up? These people have no will Their minds are clouded by Randa's shadow And so the city was taken without any way to fight back But they are alive And so they can be free See here It is the story of Garu Vindita Impe Years passed And Garuda For his mother's sake So Garuda Returned to the Nagas With the elixir But tricked them Telling them That it could only be consumed After they had purified themselves In the holy river With the Não acredito. Ela deu um rola pra frente e um rola pra fora. Faz o seguinte, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. Vou continuar no próximo vídeo. Que o vídeo tá ficando longo. Tá muito, muito... Muito bom o jogo. Você começa a jogar e não quer parar. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Você que assistiu até aqui. Se está novo no canal, deixa aquele like. Compartilha. Segue o canal. Um beijão no coração. Muitas abrações positivas. Até o próximo vídeo. Valeu!